Olá, minha gente, tudo bem com vocês, minhas lindas e meus lindos? Hoje estou eu aqui feliz e eu venho compartilhar com vocês mais uma requisição que a gente conseguiu aqui pra nossa casinha. Algo que eu queria muito, que eu olhei lá na casinha da Amélia, minha gente, e ela me indicou e na hora que eu tive a oportunidade, eu comprei. O que é isso, Elayne? Eu vou já já compartilhar com vocês. É a coisa mais linda que tem. Bem, gente, hoje eu quero dizer pra vocês que independente da situação que você está vivendo, você nunca desanime, nunca deixe ninguém te abater, nunca deixe ninguém te humilhar e nunca deixe ninguém destruir teus sonhos, porque os sonhos para nós que somos seres humanos é difícil às vezes, muitas vezes nós não acreditamos, mas para Deus, basta um estralo de dedo, ele realiza os nossos sonhos. E essa é a mensagem que eu deixo pra vocês. E deixa aquele joinha maroto pra indicar que esse conteúdo foi bem prestativo para a sua vida e você gostou. Bem, gente, eu comprei esse produto, produto não, esse objeto aqui no Mercado Livre. Elayne, o que vem ser isso? Ele vem ser, minha gente, um abajur. Um abajur por quê? Porque eu estava tendo muita dificuldade aqui na minha casa, porque a Ingrid hoje tem o próprio quartinho dela, né? E o Ítalo, por honra e grota do nosso Senhor Jesus Cristo, também tem o dele. E ela tem uma dificuldade de domínio escuro, ela não gosta. Então, eu resolvi comprar esse abajur pra ela. É um abajur cristal, lindo, maravilhoso, estou muito satisfeita. E é um ótimo presente aí pra você tá adquirindo pra dar pra sua mamãe, pra presentear em algum amigo, ou até mesmo aniversariante do mês, ou até um presente de casamento, porque é um luxo, como diz a minha amiga Amélia, da casinha da Amélia. Então, gente, vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então, bem, ele veio, ó, nessa caixa aqui, ó, muito bem embalado, entendeu? Aí, ele tem esses formatos bem aqui, ó, redondo, tá dando pra vocês olhar? Tipo vaso, ó, tá vendo? Ele é muito top, muito top mesmo, ó. Ele vem assim, ó, embaladinho com cabo pra você carregar. USB, né? Que acho que é assim que se chama. Se eu tiver errado, vocês aí, deixam no comentário. E eu comprei dois, tá bom? Custou somente, saiu pra mim, como eu adquiri dois, saiu pra mim por 30 reais. E eu não paguei frete, tá? Então, ele é isso daqui, ó. Cês tão vendo? Ele veio com esse controle aqui, tá bom? Que você pode tá mudando aí as cores, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, ele é carregável, ó. Bem aqui, ó. Opa, só já toquei aqui, ele já começou a funcionar, ó. Tá vendo como ele vai mudando as cores? Eu vou aqui, apagar um pouco a luz pra vocês observarem. Olha que lindez, ó. Aqui, ele tá várias cores, tá bom? As cores que ele tem. Agora, você pode usar o controle, entendeu? Pra ir mudando as cores, ó. Ó. Ele é um luxo. Aí, você também pode bater assim, ó. Ó, ficou vermelho. Ai, que coisa linda. Ficou o verde, ó. Ó, amarelo. O branco. O vermelho. O verde, ó. O azul. O branco. Eu gosto mais, particularmente, desse branco, ó. Ele fica um luxo. Ó, só tocar. Você pode tá aí utilizando na sua casa. É muito lindo, minha gente. Eu amei. Não vou mentir pra vocês. É uma coisa que eu gostei demais. Olha esse roxo. Que coisa linda. Ó. São luzes que acalmam o ambiente. Entendeu? E ele ilumina bem. Olha só como que tá aqui. Eu apaguei a luz do meu quarto. Olha como ele tá iluminando. Eu já tô usando um aqui no meu quarto. Gostei muito. E indico aí pra vocês, tá bom? Fique com Deus. É com o lado de Elane Maia. Agradece. A todos vocês. Olha aí, ó. Parece uma discoteca. Local. Olha aí, ó. Que coisa linda. Que gramô. Fique com Deus. Bye. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchau.